Olá pessoal, tudo bem com vocês? E depois dessa mini palinha que eu fiz, eu espero que vocês gostem, e vamos com os meus favoritos do mês anterior, que foi o mês de setembro, vamos logo gravar esse vídeo antes que acabe o mês de outubro já, porque acabou rapidinho o mês de setembro, inclusive esse violãozinho aqui rosinha do meu lado também foi um dos favoritos, mas ele não entra aqui nessa lista de perfumes, porque no caso vou falar sobre os perfumes favoritos. Se bem que eu também sempre quis ter um violão rosinha, e ele é um violão bem basicão mesmo, só para tocar em casa, para treinar essas coisinhas. Então vamos começar aos perfumes, eu nunca gravei esse tipo de vídeo, se vocês gostam de vídeos de favoritos, pode me dizer aqui nos comentários, para ver se é agrada, sei que tem muitas pessoas que gravam vídeos sobre resenhas de perfumes, que também fazem os favoritos do mês, então vou começar a gravar, inclusive vou até colocar na lista de reprodução, na playlist, inclusive vou colocar na playlist também, se vocês quiserem depois ver, mas só que esse aqui é o primeiro dos favoritos, eu sempre quis gravar vídeo assim, mas nunca dava tempo, então vamos começar, já que é o começo do mês praticamente, quase o começo do mês, já repassou até uns 5, 6 dias já, então vamos começar com o primeiro aqui, que eu estava muito, muito, muito afim de voltar a usar, que é o CK1 da Calvin Klein, que inclusive eu vou até usar ele agora, porque ele é bem fresquinho, e eu já tive ele há dois anos atrás, se não me engano, até gravei também um box com ele e tudo, e aí esses dias aí fez calor, porque esse mês de setembro fez calor, fez frio, fez de tudo, então aí me deu vontade de usar ele nos dias mais quentes, assim, então quando acordo cedo para ir trabalhar também, eu recomendo esse, não é nem perfume, é um eau de toalete, é um eau de toalete, tá gente, mas ele é bem fresquinho, ele é bem gostosinho de usar também, então foi esse aqui meu favorito desse mês. Um outro também, que esse aqui já não é fresquinho, é da Avon, o Far Away, inclusive eu gravei também os hashtag testei com ele na rua, quem perdeu é só, vê no canal aí, vê no canal que vocês vão achar, ou na playlist também dos hashtag testei, e esse aqui, gente, é o famoso, odiado, adorado, clássico da Avon, Far Away, que tem gente que ama, tem gente que odeia, e eu usei ele bastante, até voltei a usar ele, porque eu tinha meio que deixado ele de lado, porque começou a fazer calor, e agora voltou frio de novo, aí eu voltei a usar, mas ele é bem gostosinho, assim, ele tem um toque atalcado, ele tem um toque doce, ele tem um toque frutado, então ele tem de tudo que você imaginar no perfume, inclusive as notas dele são, ele tem uma pirâmide muito extensa, ele é um clássico, já tem até vidrão dele de 100ml, de tanto que ele vende, tá gente, se ele fosse mais odiado assim, a Avon já tinha tirado ele do catálogo rapidinho, porque eles sempre descontinuam o perfume, ainda mais ele, que tem quase 20 anos, se não me engano, e tá até hoje aí, campeão de vendas, e ele é o único que tem o frasco em 100ml, então, Far Away da Avon, tradicionado. Um outro também, que foi o favorito, também da Avon, é o Outspoken, da Fergie, inclusive ele saiu do catálogo já, se eu não me engano, ele já saiu do catálogo, e ele, quando eu uso ele, relembro, sabe, foi um dos primeiros, assim, não primeiros, é, um dos primeiros, se eu não me engano, ele foi o primeiro de celebridade, inclusive na época, quando eu comprei ele, quando foi a época de lançamento, acho que foi em 2012, 2013, assim, eu comprei ele pra experimentar e adorei, eu só usava esse daqui da Avon, gente, então aí agora, de repente, me deu saudade, aí eu comprei ele novamente, e aí vem tudo na cabeça de novo, sabe, e ele tem muita tuberosa, ele tem a nota de framboesa gelada de saída, e ele fica também, ele é um floral branco, assim, de tuberosa, com um toque frutado, hein, gente, ele é muito bom também. Então, esse daqui da Fergie, aproveitem aí, acho que algumas redes ainda tem esse Outspoken, que é um preço bom também, e não sei por que estão descontinuando, não sei se é porque acabou o contrato com a Fergie, né, porque tem tudo isso daí, então, aproveitem ainda aí. O outro, esse daqui já é da Mahogany, tá, gente, que é o Jardim das Rosas, inclusive eu gravei ele no vídeo de perfumes florais, que esse mês de setembro, o mês de setembro, né, que já passou, que, inclusive, no mês de setembro, eu usei bastante, porque eu tava muito atrás, sabe, de perfume com notas de flores, notas rosas mesmo, rosa, rosa, e esse aqui eu sinto tudo isso, gente, eu sinto tudo, assim, sabe aquelas flores, assim, a minha avó que tinha, sabe, um jardim com umas rosas, assim, e tinha aquele cheirinho, sabe, aquelas rosas orvalhadas, quando você, quando acordava de manhã, assim, dava pra sentir aquele cheirinho das rosas, assim, no jardim dela, e é esse cheiro aqui, gente, é um cheiro de jardim mesmo, de rosas, e a Marrogani conseguiu interpretar muito bem nesse perfume aqui, ele é um, acho que é um Del Colônia, né, mas só que a fixação dele é de Eau de Toilet também, ele tem uma boa fixação, é um perfume fresco, tá, com muitas, muitas rosas, um toque adocicado, e ele tem champanhe nas notas também, muito bom. E tem também esse aqui que eu fiz desenha, que é o lançamento da Carolina Herrera, inclusive eu não era muito fã da Carolina Herrera, eu já tive os chanchus da vida e tal, mas nenhum deles me agradaram, e esse aqui me agradou muito, sabe, porque ele além de ser aquela proposta de sempre doce, com toque de chocolate e tudo mais, com um pouquinho de frutas aí, que eu sei, que dá pra sentir mesmo, mas não tá nas notas, mas eu gostei bastante dele, da proposta dele também, eu acho que esse perfume aqui, ele é bem assim, baladeiro também, só que eu não vou muito pra balada, mas eu uso ele quando eu tô, até quando eu saio à noite e tudo mais, esse perfume aqui combina muito esse cheiro aqui, esse cheiro diferente, assim, meio tradicional de agora, vocês entendem, né, a maioria desses perfumes estão vindo com essa mesma proposta aí, de doce, sex e tudo mais, não é aquele perfume arrebatador, assim, que você vai falar, nossa, que hiper, é hiper sex, não sei o que lá, mas ele tá aí, gente, ele tá sendo super vendido, esse frasco também aqui é muito bonito, inclusive, disseram que dá, até vou colocar um celular aqui assim, eu não tenho nenhum celular aqui pra mostrar aqui pra vocês agora, mas, pera aí, deixa eu pegar um celular rapidinho, pronto, peguei o celular, ó, tá vendo? Dá pra vocês colocarem ele assim, ó. É por isso que eu achei estranho, sabe, esse biquinho dele aqui ser bem fino até, não é aqueles, né, um bico grosso, assim, igual minha pata, então eles fizeram se projetar mesmo esse frasco pra segurar o celular, tanto assim, deitado, como também de pé, gente, ó. Mas só nos frascos de 80ml, tá bom? O de 50 nem o de 30 vai conseguir fazer isso, o celular vai cair, tá, gente? Então, só pra vocês saberem aí dessa dica, eu fiquei sabendo e descobri nos grupos. E os defeitos mais usados desse mês foram o Chocolate Goury da Montel, Montal, que ele tem muito cheiro de chocolate, gente, muito mesmo, é, acho que foi o perfume, assim, que eu mais senti cheiro de chocolate foi esse daqui, tá? Ele tem aquele cheiro de bombom mesmo, de bis mesmo, como eu falei, naquele meu vídeo lá de The Quentes que eu gravei, e ele tem um toque meio cítrico, assim, pra dar uma quebrada, mas é muito bom, sabe? Logo quando eu borrifei ele, assim, pra ir trabalhar esses dias, todo mundo elogiou, falou, nossa, mas cheiro de bombom, cheiro de chocolate, muito bom, gente, muito bom mesmo. E se vocês quiserem experimentar The Quentes, esse aqui veio da Perfume Shopping, eu tenho até cupom de desconto lá, tá, gente? E quem ainda não sabe, é só vocês digitarem lá Flávia Amor, PS, e que em qualquer valor em compras, qualquer The Quente, se vocês comprar um The Quentezinho desse aqui, vocês digitando esse cupom aí, Flávia Amor, PS, vocês ganham um brinde, tá bom, gente? Um brinde que é um The Quente, que vocês mais gostam. Então, é esse daí, é o brinde. E, gente, muitas pessoas perguntaram pra mim, nossa, o de 0,5 ml é bem pouquinho mesmo? Sim, gente, esse frasquinha aqui que eu tô mostrando pra vocês, é de 2 ml, tá? Mas só que se vocês pedirem 1 ml, ele vai vir a metade. A metade aqui. Se vocês pedirem 0,5 ml, vai vir menos da metade. Então, vai vir aqui, assim, né? Porque vazou, porque... Não, é porque ele... 0,5 ml é a metade de 1 ml, gente. Então, vai vir aqui, assim, ó. Nessa... Essa bordinha aqui, ó. É pouco? É pouco. Se você acha que o perfume é muito caro, então vocês querem só dar algumas borrifadinhas, o de 0,5 ml é bom. Porque dá pra vocês usar uma ou duas vezes, dependendo da borrifada. Eu testei quantas borrifadas que dá num frasco de 2 ml e deu 50 borrifadas, tá, gente? Então, se vocês pedirem 2 ml, dá 50 borrifadas. Se vocês pedirem o de 1 ml, aí é metade. Então, é 25 borrifadas. E se você pediu o de 0,5 ml, é a metade de 25, que dá umas 12,5. Ou seja, 12 borrifadas, pra ser mais arredondar aí. Então, se vocês querem 0,5 ml, são 12 borrifadas, viu, gente? Só isso, depois acaba. E se vocês quiserem saber quanto que é de 5 ml, então é só vocês fazerem as contas aí. É se de 2 ml dá 50 borrifadas, o de 5 ml, ó. O de 4 vai dar 100, o de 5 ml vai dar... 150 borrifadas. Então, esse já dá pra vocês terem aí a ideia, mais ou menos, dos cálculos das borrifadas. E o outro também que eu usei bastante foi o Coromandel de Chanel. Quando eu borrifei esse perfume aqui, ele tem um toque, assim, meio... Ele tem um toque, assim, bem sensado, sabe? Com chocolate branco. Mas o chocolate branco dele fica meio ofuscado com patchouli na saída. Então, ele é meio que isso. Patchouli é com chocolate branco que dá uma leve adocicada e esse incenso. Incenso de olíbano. E tem umas notas incensadas nele também. Ele é bem interessante, gente. O Coromandel de Chanel. E é tanto o de 0,5 ml, que é bem pouquinho, como também o de 5 ml e vem todos com borrifador. E isso é muito bom pra vocês usarem, porque espalha mais o perfume. Tá? Então, é isso aí, gente. E se vocês quiserem saber o site, vou deixar tudo aqui na descrição, o site da Perfume Shopping, mais o meu ponto de desconto. Aí vocês clicam lá, acessem lá, que vale muito a pena experimentar esses perfumes ou qualquer outro perfume que vocês tiverem dúvida. Tá bom? Então, gente, esses foram meus favoritos aí do mês. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem os seus favoritos, podem colocar aqui nos comentários. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma outra coisa assim, pode também me escrever aqui nos comentários, que eu faço de tudo aí pra estar respondendo todos eles. Então, gente, muito obrigada por esses inscritos aí que estão chegando aqui no canal. Sejam todos bem-vindos, tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês e até mais!